Ah, canalha de uma figa! Esse cara vai filmar, Chico! Filma e vai bater nele, Chico! Ah, filho! É pessoal que tava terminando e terminou! Faz-me filmar! Quebra aí, quebra! Quem me chama? Vai, vai! Oi! Já vou! Pô, você é mó bonitinha, hein! Tá vendo? Não vai, vai, vai! Pô, pergunta pra ela!